Eu já vou começar falando isso logo de uma vez, pra mim tinha que acabar essa porcaria de doping logo e fim de história, porque você expõe o atleta a fazer procedimentos bizarros usando substâncias de origem duvidosa, coloca a saúde dele em risco, deixa tudo mais difícil, sendo que se isso não existisse, ao contrário, fosse legalizado, o atleta teria um suporte adequado com uma equipe esportiva, médico, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, escambau, que poderia dar uma qualidade de vida pra ele. Não iria pro underground, né? Exatamente, não faria as coisas escondidas num banheiro como se fosse um criminoso injetando heroína. E a gente tava, exato, e a gente tava conversando antes de começar o programa, por mais que se negue, a maioria das pessoas toma, gente, né? É, e eu acho que uma... Grande parte, vai, dos atletas tomam, né? Então já estão tomando, né? Mas assim, eu acho que uma coisa que é muito importante pra isso acontecer, as pessoas têm que entenderem que não necessariamente um atleta representa a saúde. É. E as pessoas querem ligar, eu acho que muito do antidoping é isso, qual é o exemplo que você tá dando pras pessoas. Mas acho que se a gente conseguir educar a população de uma forma geral e ela entender que aquilo é um sacrifício que ele tá fazendo pra alcançar, pra ele ter um objetivo X, que não necessariamente tá ligado à saúde, melhor. Então fala assim, bom, ele sabe dos riscos que se tem e ele tá correndo esses riscos pra alcançar a performance que ele quer. E eu, como uma pessoa normal, posso praticar uma atividade física e não fazer a utilização desse recurso sem me expor dessa forma. Porque no final das contas, tudo na nossa vida são escolhas. Então, por exemplo, quando você sai de final de semana e bebe, a chance de você ter alguma cagada, mesmo que você não dirija, mesmo que você... Você tá se expondo a um risco. Você tá se expondo a um risco. Por quê? Porque você quer sair, você quer curtir, tal, tal, tal. Então você tá se expondo a um risco de uma forma mais controlada, entendeu? Ou não, né? Porque justamente por ser uma droga lícita, você tem acesso irrestrito a álcool, cigarro, entre outros. Se a gente for fazer, tem um levantamento, né? Acho que saiu na Science, inclusive, mostrando drogas, né? Que mais causam prejuízo à sociedade e ao próprio usuário, né? O esteroide tá lá no fim da fila. Eu considero que deve ser cigarro e álcool na cara, assim. É incrível isso, que justamente essas que são muito recriminadas, né? Os próprios esteroides, recursos ergogênicos, até outras, né? Que eram tidas como drogas de abuso, mas eu já considero até como um puta recurso ergogênico pro atleta, como, por exemplo, o uso de cannabis, entre outros, né? Cara, eles não têm... O CBD e tal. O CBD, exato. Eles não têm impacto nenhum, né? É o que a gente fala. Eles estão atrelados, muitas vezes, à questão de questões sociais, né? Justamente por serem proibidos. Uma vez que a gente tem a legalização, você tira esse estigma em cima, né? Da substância, o comércio acaba sendo facilitado, o acesso se torna mais controlado e a chance de você estar recebendo um produto adulterado cai pra zero, praticamente. Não, o que eu tava falando, na verdade, era isso, assim. A partir do momento que você explica pra todo mundo o funcionamento das coisas e ela opta por fazer aquilo de uma forma legal, você reduz, primeiro, talvez, o tráfico de uma forma geral, que a gente pode falar de anabolizante, de qualquer substância proibida. Ganha ainda impostos em cima disso, ganha dinheiro, evita que as pessoas se submetam à utilização de produtos... De fonte duvidosa. De fonte duvidosa e que aí, sim, aumenta mais ainda o risco de você ter cagadas, né? Exato. Sim, a informação... Já tem uma orientação baixa e ainda você compra produto bosta, a chance de dar ruim é muito alta. E é o que a gente tava falando, mais estudos serão feitos sem esbarrar em questões éticas, questões até financeiras e tal, né? Na verdade, você acaba abrindo um leque pra poder desenvolver possíveis terapias, né? Até pra quadros clínicos, né? Que hoje são difíceis de serem tratados, né? Vamos lá, vou colocar a própria questão de sarcopenia mesmo, né? Um dos melhores recursos pra você poder tratar um paciente sarcopênico é o uso de esteroide, né? Então, o hospital, eles tinham lá uma gama maior de substâncias, né? Hoje, eles estão atrelados a trabalhar basicamente com testosterona, oxandrolona e ainda assim com muita dificuldade e não porque não funciona, né? O medicamento e sim porque existe preconceito. E os caras têm medo até, né? De fazer a prescrição. É. Exatamente. Agora, se você já tira esse estigma, você considera como sendo realmente um medicamento, cara, o acesso à educação, né? Se torna muito mais fácil, tira o preconceito, melhora de uma forma geral todo o acompanhamento com a sociedade, né? Eu acredito. E melhor ainda, você cria um programa de educação pra quê? Pra quem tá pensando em usar alguma coisa e não sabe se usa ou não usa, ele tem acesso a informações confiáveis, informações de qualidade, né? E não ficar vendo o ciclo de fulano na internet. Copiando o cara, né? Sem base nenhuma. Às vezes, o que tá lá na internet nem é real. Aquele atleta nem usa aquilo tudo, mas algum imbecil, né? Desculpa o termo. Foi lá e quis expor que não, fulano lá tá tomando não sei quantos gramas de não sei o quê. E aí vai um menininho e pensa. Ah, legal. Então, se eu quiser ficar igual aquele cara, é isso que eu tenho que fazer.